Saiu o resultado do Sisu 2023.1. Gente, não sei se vocês perceberam, mas esse vídeo tá um pouquinho diferente do que normalmente é aqui no canal. Primeiro que eu nunca gravo de noite, segundo que eu tô toda produzida, que normalmente eu não tô assim pra gravar vídeo. Tô toda produzida entre aspas, porque ainda falta cabelo. Mas enfim, o que que acontece? É a semana de recepção da UFO, então eu estou tendo vários eventos. E daqui a pouco eu vou pra um deles, inclusive, que é o da Atlética das Humanas da UFO, que é a Atlética do Curso de Jornalismo. Então assim, eu sentei aqui pra gravar esse vídeo correndo, porque eu não poderia de forma alguma deixar de vir aqui e conversar com vocês, parabenizar quem passou e ajudar quem vai ter que escolher uma lista de espera. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 20 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. No Sisu 2021.1 eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, então eu venho aqui no canal e ajudo vocês da maneira que eu puder pra que todo mundo também realize esse sonho, que é o sonho de entrar numa universidade. Gente, como eu disse, então relevem a energia um pouco caótica desse vídeo, porque eu só vindo nada liguei a câmera e falei Tá, preciso gravar, porque amanhã esse vídeo precisa estar no canal de uma forma ou de outra. Eu não poderia deixar de vir aqui, mesmo que seja rapidinho, e desejar os meus mais profundos parabéns pra quem conseguiu ser aprovado. Gente, esse é um momento incrível, sabe, você vê ali o parabéns, você foi sancionado na chamada regular, e eu não sei explicar a emoção que é, eu lembro como se fosse ontem, quando aconteceu isso comigo. Então eu só quero te dar um conselho de amiga, que é aproveita esse momento, esse mérito é todo seu, se você conseguiu passar foi porque você lutou por isso, você mereceu. Então aproveita esse momento, comemora, comemora sozinho, comemora com a família, com os amigos, pinta a cara, faz foto, sabe, curte, porque é um momento único na vida, você vai lembrar pra sempre. Gente, juro, eu não sei explicar, eu fico tão feliz que é como se, eu não sei, eu sinto como se eu tivesse de fato dividindo esse momento com vocês, vivendo isso, e eu espero ter feito parte, nem que seja ali um pouquinho, dessa sua jornada até aqui. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você foi aprovado, em qual curso, em qual universidade, pra gente poder comemorar junto com você. Eu vou adorar dividir esse momento com vocês, como eu disse, eu fico muito grata e muito feliz de poder sentir que eu fiz parte, pelo menos 1% dessa história, e que talvez eu possa ter te ajudado a chegar até esse momento da sua aprovação. Então deixa aqui nos comentários qualquer coisa, e mais uma vez, meus parabéns, você merece, eu tô muito, muito, muito feliz por você. E antes que eu me esqueça, eu sei que nesse momento é aquela alegria enorme, você tá comemorando, tá feliz, mas eu também entendo que no fundo sempre tem uma preocupaçãozinha com a matrícula, principalmente pra galera de cotas que vai ter que comprovar renda ou coisa do tipo. E gente, desculpa se vocês tiverem ouvido o barato da rua, é que tá um calor aqui em Uberlândia que eu não consigo fechar a sacada aqui do apartamento pra gravar, como normalmente eu faço, eu fecho pra abafar os sons externos. Eu não consigo, então, me perdoem por isso, mas como eu tava dizendo, eu sei que tem essa preocupação da matrícula, a gente fica mesmo meio apreensivo, com medo de, sei lá, perder a vaga ou coisa do tipo. Então, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu falo da matrícula nas universidades, mais ou menos como que ela funciona, eu passo uma lista dos documentos pra fazer a matrícula, principalmente pra galera de cotas que precisa de mais documentação, e eu também ajudo vocês com a questão de fazer um PDF, mandar os documentos pra universidade e etc. Então, o vídeo tá aqui, vai lá, que você não vai se arrepender. E aos que não foram aprovados ainda, foco nesse ainda, eu sei que agora é o momento de escolher uma lista de espera e que provavelmente você tá apreensivo e muito cansado, porque, gente, é óbvio que você quer já ser aprovado logo de cara. A gente sabe que esse processo do SISU é um processo muito estressante, e agora ainda ficar nessa incerteza de será que eu tenho chance na lista, eu escolho essa lista ou aquela ali, e com isso eu posso te ajudar também. Já tem vídeo aqui no canal com estratégias pra que você escolha a melhor lista de espera, ou seja, aquela que vai te dar uma maior chance de aprovação. Vou deixar aqui nos cards também pra vocês conferirem assim que acabar esse vídeo, que vai ajudar e muito. É primordial que você use uma estratégia pra escolher a lista agora, pra que você tenha aí uma chance maior de ser aprovada ainda nesse SISU. E, gente, pra galera que vai entrar na lista de espera, eu imagino a frustração de vocês nesse momento. Mas, mais uma vez, eu quero deixar totalmente claro aqui que nada tá perdido ainda. Que, assim, muita gente que tá na universidade hoje em dia passou por lista de espera. Eu digo isso pela minha própria experiência com o Jornal UFA, inclusive. Então, assim, a chance ainda é muito boa, não tem nada perdido. Foco na lista, porque às vezes por conta de uma bobeira de você tá chateado e falar Ai, nem vale a pena, nem tem chance. Você acaba perdendo a chance de já entrar na universidade esse ano e tem que ir lá, tem que dar mais um ano de ENEM, etc. Então, faz isso, foca na lista, usa estratégias, escolha a lista certa, vai conferindo no site da universidade. Porque você pode ter certeza que o seu eu do futuro, de daqui a uns meses ou daqui a uns anos, vai se agradecer por ter feito isso. E, mais uma vez, nada tá perdido. Acredito demais em vocês. Só falta que vocês acreditem um pouquinho mais também agora. Tô aqui torcendo demais, demais, demais pra que dê tudo certo. E, logo, logo, vocês serão os futuros aprovados também. Amém. Mas, gente, acho que eu consegui cumprir o meu propósito com esse vídeo. Era mais uma passada rapidinha aqui mesmo, pra parabenizar e tentar acalmar e ajudar um pouco quem vai tentar a lista. Mas, assim, é um momento agora muito ou alegre ou de muita ansiedade. E eu só quero dizer mais uma vez, pra vocês contarem comigo, independente de qual seja o momento que você tá passando, conta comigo que vai dar tudo certo. Mas, eu vou ficando por aqui, até porque eu já tô atrasada. Eu adoro eu fazendo assim como se eu tivesse relógio aqui. Não tenho. Mas, enfim, já tô atrasada. Daqui a pouco meus amigos vêm aqui e me levam à força, porque, olha... Mas, enfim. Muito, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo pro canal pra mais e mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Caso você ainda não seja inscrito, como eu disse, estarei ajudando vocês aqui com todo esse processo da sua espera. Comprar o Unifies também, com a hora da matrícula. Mas, eu mostro aqui como que é a rotina e a vida de um universitário que mora sozinho, atristado. Como que é o meu dia a dia na UFU. Muitas coisas aconteceram na minha vida nesse último ano. E vocês acompanharam tudo aqui no canal. Por falar e acompanhar tudo lá no Insta, eu mostro tudo que tá acontecendo em tempo real. Tô sempre postando stories, interagindo com vocês por lá. E lá a gente também consegue ter um contato bem mais direto. Deixa aqui nos comentários, então, se você foi aprovado. Pra gente poder dividir esse momento e comemorar com você. Muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!